Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje de uma reunião do Conselho Militar de Defesa, que se reúne mensalmente para discutir projetos estratégicos em andamento e fazer balanço de ações. Ao final da reunião, o ministro Raul Jungmann anunciou que os detalhes da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro devem ser divulgados na próxima semana. Na chegada ao Ministério da Defesa, o presidente Michel Temer ouviu o hino nacional e passou em revista as tropas das Forças Armadas. Foi a primeira vez que um presidente da República visitou oficialmente o edifício e participou de uma reunião do Conselho Militar de Defesa. Por conta do fato inédito, foi afixada uma placa comemorativa no Salão Nobre do Ministério. Tive a oportunidade de conhecer aquilo que parceladamente, eu já conheço naturalmente, das várias atividades das Forças Armadas, mas hoje houve uma exposição sistêmica, né, de tudo aquilo que as Forças Armadas fazem. Entre as atribuições do Conselho Militar de Defesa está assessorar o presidente da República no que diz respeito ao uso das Forças Armadas. O Conselho se reúne uma vez por mês. Essa foi a primeira reunião após o presidente Temer decretar intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Mas, segundo o ministro da Defesa, o tema não foi tratado no encontro. Na pauta estavam projetos estratégicos das Forças Armadas, a Base Industrial de Defesa e o Programa Espacial Brasileiro. Também foi apresentado um balanço das ações em 2017 e discutido o orçamento das Forças Armadas para este ano. Aos jornalistas, o ministro apresentou um balanço das ações de garantia de lei e ordem, GLO, realizadas no Rio de Janeiro. E destacou que o orçamento necessário para realizar as operações já está previsto no orçamento de 2018. Nós fizemos varredura de presídios, como vocês souberam. Nós fizemos bloqueios das principais rodovias federais do Rio de Janeiro, que na verdade é todo o entorno do Rio de Janeiro. Aconteceu isso. Nós tivemos naquela comunidade Kelsons, onde aconteceu um ataque à unidade militar da Marinha. Nós tivemos também Chapadão, Pedreira. Nós fizemos bloqueios, checkpoints, em todos os principais pontos onde acontece roubo de carga. Então, a GLO, ela continua naturalmente dentro do seu planejamento. Segundo o ministro, o interventor, general Walter Souza Braga Neto, deve apresentar na próxima semana o planejamento das ações no Rio de Janeiro. O interventor que cuida da parte estadual, administrativa, da segurança do Rio de Janeiro. E aí é preciso dizer que a sua grande preocupação é reestruturar e fortalecer a segurança do Rio de Janeiro, através da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos Bombeiros e do Sistema Carcerário. Na próxima semana, que grito, espero eu, ele estará apresentando, fazendo coletiva e iniciará, eu diria assim, um fluxo de comunicação comum com vocês. E a intervenção no estado do Rio de Janeiro foi tema de um encontro do ministro da Justiça, Torquato Jardim, com secretários de Segurança Pública do estado de São Paulo, de Minas Gerais e do Espírito Santo. Eles se reuniram para discutir estratégias para intensificar as seguranças nesses estados que fazem limite com o Rio. Torquato Jardim ressaltou a importância dessa cooperação. O sucesso da intervenção no Rio de Janeiro trará consequências para a segurança pública desses três estados. Então, é uma integração de inteligência, de informação, de alerta, de precaução para o que vem a acontecer. É um reforço de cooperação e em precaução às rodovias do estado de São Paulo, por exemplo, na Via Dutra, na Rodovia Fernão Dias. Não só em cooperação com a polícia do estado de São Paulo. Vamos assinar um protocolo que atenda aos requisitos constitucionais e legais, para que a polícia militar do estado de São Paulo possa também atuar na repressão, na fiscalização e, eventualmente, a precaução de multas que forem hipóteses legais. Cerca de 40 mil venezuelanos que estão em Roraima por conta da crise humanitária no país vizinho estão para prestar assistência emergencial a esses migrantes. O presidente Michel Temer determinou a criação de um comitê federal que já se reuniu ontem aqui em Brasília. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, disse que o comitê é fundamental para dar resposta rápida a essa população vulnerável. Vamos acompanhar. Nós estamos fazendo todo o acompanhamento da crise humanitária da migração venezuelana, cuidando da parte social. Nós já passamos recursos para o estado de Roraima para manter os abrigos. Tem dois abrigos grandes, importantes, lá em Boa Vista. Estamos vendo o que é necessário de apoio em Pacaraima. Mas agora o que muda é que vai ter uma gestão federal agora da fronteira ali, da crise toda. Inclusive os abrigos vão passar para o controle federal. Estão muita gente na rua, em Boa Vista. E se a gente consegue levá-los para centros de triagem, onde eles podem ficar lá dormir, ter alimentos e ficar aguardando a internação em outros lugares, fazer todo o tratamento também, vacinação. Então é uma série de questões que tem que ser tratadas. Mas agora é tudo sobre a coordenação federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou no início da tarde aos ouvintes da rádio Itatiaia de Minas Gerais. Meirelles abordou diversos assuntos, como a importância da intervenção federal na segurança do estado do Rio de Janeiro e o sistema previdenciário. Outro tema em destaque foi a autonomia do Banco Central. A medida foi anunciada na segunda-feira como uma das 15 propostas prioritárias do governo e parlamentares da base aliada no Congresso. Vamos ouvir um trecho. A ideia é de que o Banco Central, autônomo, com condições de implementar a sua política de uma forma independente, tem muito maior credibilidade e, portanto, consegue controlar a inflação com maior eficácia e, portanto, com taxa de juros mais baixa. Isso é fundamental. E a partir de uma inflação mais baixa, como está acontecendo hoje, juntamente com o controle fiscal, que é fundamental também para controlar a inflação, tudo isso leva a taxa de juros menores, maior estabilidade e maior crescimento. Então, é essa a ideia, quer dizer, que é exatamente o que está acontecendo no Brasil. E a autonomia do Banco Central, etc., estabelecida por lei, dá uma grande confiança de que isso é mais permanente. Quer dizer, mandatos dos presidentes e diretores do Banco Central faz com que haja uma estabilidade no Banco Central, como tem na justiça. O sistema integrado de alerta de desmatamento na Amazônia está mais moderno e agora funciona durante todos os meses do ano. A ferramenta, por meio de um satélite, capta imagens que apontam focos de devastação na floresta amazônica. Desde novembro de 2016, o sistema integrado de alerta de desmatamento, desenvolvido pelo Sensipan ligado ao Ministério da Defesa, já emitiu mais de 20 mil alertas de supressão de vegetação na Amazônia, que podem ser consequência de desmatamentos, garimpos ilegais ou pistas de pouso irregulares. Por mês, são cerca de 357 mil quilômetros quadrados de área monitorada. E foi anunciada nesta quarta-feira uma modernização no sistema, que agora vai utilizar dados de radares mais sensíveis. A nova ferramenta vai permitir a obtenção de imagens, mesmo com a presença de nuvens, o que antes só era possível nos períodos em que não havia muita nebulosidade. Para o ministro da Defesa, Raul Jungmann, essa é uma novidade que vai ajudar a preservar mais a Amazônia. Essa ferramenta, ela vai, e já está funcionando desde outubro, ela vai permitir uma autêntica revolução na defesa da natureza e da Amazônia. Isso é uma notícia que interessa imensamente aos brasileiros e brasileiras, mas interessa a todo mundo, considerando o que é a iléia amazônica, a principal floresta tropical que nós temos no mundo. Nós ganhamos aqui um guardião da Amazônia. Nós temos a capacidade, em tempo real, durante todos os meses do ano, de detectar qualquer desmatamento que aconteça com precisão na Amazônia brasileira. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.